Oi gente, tudo bem? Volta às aulas hoje, né? Aqui, né? Em Fortaleza, que tem muito canto que já começou. Gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Olha, eu fiz uma dublagem com esse rosa bem, cheguei, cheguei, chegando. Justamente naquele vídeo anterior que eu ensinei, tá? Que foi a Lankelite, né? Lankelite. E a dublagem, dublei, beleza. Vou fazer uma... um negócio que boto na cintura, meu Deus do meu nome. Uma pochete, tá? Minha cunhada que é uma pochete, ela diz pra ela que vai fazer o modelo e aproveitar e gravar pro canal. Eu achei super, hiper, mega fácil. Eu não coloquei nada escrito, por ser só uma peça mesmo que eu resolvi fazer agora, peibufo. Questão assim de dois minutos você faz, entendeu? Não fiz ela ainda não, mas vou fazer agora, tá? Vou dobrar uma partezinha aqui do zíper, vou costurar o zíper aqui, entendeu? Bora lá. Mas, gente, que correria nesse final de ano, meu povo. Eu não sei vocês, mas eu ainda tô... a bobina... a bobina vem acabar logo agora. Deixa eu botar aqui, por favor, hein? Voltei! Já senti saudade, foi? Ixi, senta não. Ó, pronto. Aí eu venho pra esse outro lado, confere, confere. Vamos aqui. Vou tirar pra cá. Vou dobrar. Eu, a minha produção melhorou muito depois que eu tirei aquele negócio de bate-zip, rebate-zip, não sei o que é do zíper. Não, minha filha, eu tirei, tá? E graças a Deus, um instante dá pra fazer uma ruma de bolsa. Ó, gente, olha. Eu tô com o grupo fechado, tá? Corrido. Eu tenho que providenciar a aula pra lá, tenho que providenciar... Tenho que fazer minhas encomendas, então muita calma nessa hora, tá? E às vezes demoro gravar aqui pro canal, porque também dia de sábado, quando eu gravava, agora eu tô tendo aula presencial aqui no ateliê, então... Ou seja, tô tendo tempo só pra comer com a mamãe, tá? E ir pra igreja. Ó, viu? Glória a Deus. Vai ficar assim, lindo e maravilhoso. Vou colocar o zíper. Tá, ó? Vou engoalhar a minha peça aqui, ó. Ó, aqui. O zíper ficou pra cima e pra baixo? Ficou, mas eu que quis, pra poder não precisar cortar. Vou botar essa cabecinha de zíper que ela tava olhando pra mim, sabe? Pedindo pra ser colocada. Porque a bicha aqui, eu não sei não, onde é que ela vai. Ó, coloquei, tá? Tá vendo? Pronto. Agora eu vou só desavessar aqui, porque eu... Olha, por incrível que pareça, eu não consigo botar a bendita dessa cabeça do avesso. Ó, tá? Deixa só eu medir aqui. Regular a costura. Ó, vou botar bem alto. Ó, você vai regular ela aqui, ó. Você vai botar o zíper, vamos supor, um centímetro. Ou marca pelo teu dedo. Entendeu? Aqui, ó, pra baixo, ó. Teu dedinho, aí você vem e marca pra baixo, ó. Só pra poder fazer vincar, ok? Vou botar uns ganchinhos aqui, porque esses meus ganchinhos adoram aparecer. Olha o sorriso deles. Vou mostrar, ó. Tá? Então, bora lá. Vou marcar aqui, só pra poder eu fazer a minha costura, tá? E essa bichinha aqui, ela vai ter caixinha de leite. Ó, peguei a alça número 25 mesmo. Por quê? Porque é a mais barata, né? O pessoal daqui, aqui tem que ser tudo mais barato. Ó, vou colocar na mesma posição do meu zíper. Tá? Aqui, ó. Colocar aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Vou passar um pouquinho. Pra poder não desfiar, tá? Ó. E vou rebater. Aí, aqui, eu poderia fazer a costura aquela embutida, mas como tá do avesso, não vou poder fazer. Eu vou fazer caixinha de leite, entendeu? Vai até embaixo. Beleza. E retira o excesso. Essa bichinha aqui, vai pra dentro. Porque ela é alça longa. Tá? Aguenta aí que você vai entender o babado. Aqui, ó. Aqui. Tá? E essa outra aqui, ó. Gente, tem gente que reclama que eu não fecho isso aqui. Mas é porque eu já tenho costume, tá? Mas se você quer passar pra cá, passar pra lá. Ah, pessoal, a minha mil bolsa dessa, você passa o zíper, tira o zíper, passa o zíper de novo, dá duas mil passadas de cabeça de zíper. Aprenda a segurar isso aqui, ó. Porque fecha do mesmo jeito, meu povo. Pelo amor de Deus. Não é de Deus, não. Ó, aí eu venho aqui pro outro lado, ó. Vou abrir mais aqui, porque eu sou é dessas. Ó. Vou abrir aqui. E vou descer a minha alça pra costurar, tá? Ó. Segurei. Ó, gente, é só segurar, ó. Ó, ó como fechou. Tá vendo? Fechou. Ó. Deixa eu só ver quem me chama. Pronto. Aí você vai pegar um quadradinho, ó, tá? Esse quadradinho aqui, eu botei ele pra medir... Nem sei, saí cortando com a tesoura. Deixa eu ver aqui. Dois por dois. Então, eu vou tirar essa parte aqui que ficou maior. Ó. Dois por dois. Por quê? Porque quando eu abrir a peça, vai ficar quatro centímetros, tá? Dois por dois. Maravigold. Como diz a minha sobrinha, maravigold. Ó. Eu venho aqui. Vou riscar. Após a costura. A costura é aqui, ó. A costura é bem aqui. Vou botar após a costura. Tá, ó. E do mesmo jeito, o outro lado. Após a costura. Tá? Ó. Após e após. Tá? Aí eu venho recorto. Pra facilitar a minha vida. Menina, isso aqui no carnaval dá pra você fazer, pra vender, bem baratinho. Eu não produzo muito no carnaval, não. Não. Não é do meu porte. Mas, tá aí uma dica pra ajudar vocês, tá? Ó. Aí eu venho aqui, ó. Caixinha de leite, ó. Tá vendo? Aí eu venho, vou costurar. Vou fechar aqui, ó. Tá, ó. Vou botar tudo pra um lado só, que é a duzinha. Ó. Rebati. Aí eu venho aqui na outra, ó. A dobrinha vai todas duas pro mesmo lado, tá? Pra poder ficar bom quando for desagressar. Fica até o celular, vai ficar bem bonitinho aqui dentro. Capite? Deixa eu tirar aqui, né? Vou desagressar. Né? Essa parte aqui, esse aí que eu deixei maior. Por quê? Quando você for botar um acabamento, é você bota isso aqui pra trás, tá? Ó, e bota um pouquinho pra trás. Porque eu acho mais seguro, tá? Não ficar tão forte, porque esse aqui vai estar na cintura da pessoa. Então, bota pra trás. Eu não vou botar, mas você bota. Vou fazer o seu aí, você bota, tá? Vou desagressar aqui e volto já. Pronto. Nessa parte aqui, você vai colocar, ó, primeiro o passador. Tá? Vai colocar primeiro o passador. Aí coloca essa pecinha onde, no caso aqui, o meu tem uma escrita. Que o dente eu vou deixar pra dentro, né? Vou colocar o... No fundo, né? Da peça aqui, ó. E volto pro passador. Que é pra poder eu regular. Tá bom? Ó. Desço só mais um pouquinho pra me ajudar aqui. Ó. E volto. Eita, que é moto agora passando. Ó. Passa voltando, né? E prende, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Já ensinei a passar essa alça. Tá bom? Qualquer dúvida, tá no outro vídeo. Mas aqui não dá. Sem dúvida não. Que vocês são super, hiper, mega top. Ó. Pronto. Vou tirar aqui. Ó. Tá? Aí aqui a pessoa regula, né? Quem tem a cinturinha, quem tem um cinturão. Né? Aqui, ó. Já fica pra pessoa. Tá vendo? Pronto. Essa outra parte aqui é onde ela vai botar pra regular, pra prender. Entendeu? Ó. E aqui é onde prende. Pode botar força, ó. Ó. Não sai, ó. Ó. Por causa do dente que é a trava. Tá certo? Aí essa outra parte aqui. Cadê? Enganchou. Gente, eu lembrei aqui de uma coisa. Ó. Se você colocar aqui só pra acochar nesses dentes, essa partezinha vai ficar solta. André, eu não quero ela solta. Quero só ela como detalhe pra pessoa fechar na cintura. Regula aqui. E aqui você pode botar pra fechar. Normal. Pode costurar, entendeu? Ó. Você vai costurar. Tá certo? Porque senão vai ficar sem o sentido essa bichinha sozinha. Pode botar essa costura e ficar pra baixo, né? Pra dentro. Ó. Que aí vai ficar mais bonitinho. Deixa eu botar aqui a posição. A posição é essa da alça. Essa daqui. Aí eu venho medir aqui, ó. Vou botar pra dentro, né? É aqui, não. É essa aqui, ó. É aqui mesmo. Menina, esses negócios eu não sei você, mas tem hora que cafunde o juízo da gente, ó. Volta. Né? Aí eu vou prender. Aí vai ficar assim bonitinho o acabamento, ó. Por dentro. Tá vendo? Ó. Arruma de linha aqui. Não sei pra que é isso. Esses detalhes aqui, às vezes a maioria vai pra enfeite, né? Porque, ó. Regula aqui, né? Ó. Tá vendo? Ó. Regulou aqui. Cabe na cintura de um mais cheinho. Ó. Desregulou. Botou pra cinturinha. E bota aqui. Tá vendo? Ó. Ajeitei aqui. Pronto. Vai ficar assim na cintura da pessoa. Aqui você pode identificar, fazer uma estampa e tal. Mas, olha. Não gera volume pra pessoa. Regulador. E essa parte do encaixe, né? Que é o chamado de fecho. Muita gente gosta dele pra só... Acha que é mais seguro, né? Então é isso. Super, hiper, mega fácil. Gostou? Espero que sim, tá? Então, se você gostou, compartilha. Faça, tá? Porque é tão bom quando vocês fazem a peça. E colocam lá no grupo. Bora pra ele costurar fácil. Façam, gente. Esse daqui que é bota bem baratinho pra vocês venderem na quantidade. Ganhar no mutante. Tá bom? Vocês sabem que janeiro, fevereiro e março não é um período tão bom de venda. Gente, tá chegando a Páscoa, tá? Bora vender ovo, meu povo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da nossa pochete linda e maravilhosa. Tá? Eu não uso, mas... Vai ajudar bastante vocês a fazer ela. Sabe quanto foi que ela ficou de medida? Ela ficou 18. Ela aqui eu fiz 20 por 30. Foi uma a 4. Foi? Acho que foi uma a 4. Não, foi 20 por 30, não. Eu vou olhar aqui a medida e passo pra vocês no canal, aí na descrição. Tá bom, gente? Beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, curta o nosso canal. E um bora costurar, meu povo. Beijo, tchau. Tchau.